Ali eu tô vendo uma carcassinha, mas aquela carcassinha não serve pra nós, eu tô com muita fome. E eu nem tenho como comê-la ainda, então vamos deixar para os carniceiros. Já tem o Uta Raptor aqui me recepcionando. E aí, Uta Raptor, quer vir a lanchinha? Tá, peraí. Por favor, moço. Mandei ameaça já pra ele. Aqui geralmente, né, onde fica os Uta Raptors mesmo, o território, o cara já mandou socorro. Ó, vou dar umas mordidas aqui, ó. Qual é que é a cara? Opa! Tem o Tiranossauro Rex ali, tem o Ceratossauro também agachado. Vou ficar agachado aqui, ó. Vou tentar pegar o Ceratossauro então. Vai ser ele. Tem um Herreirinho aqui, Herreirinha não vai encher nada, né? Então vamos pegar o Cerato mesmo. Ó, o Rex tá olhando, tem outro Rex ali, tem o Espinossauro passando lá no fundo. Ó, o Herreira do meu lado aqui, ó. Qual é, mano? Beleza, cara? Vamos aqui. Ó, o Herreira me ameaçou. Vamos ver, tá, o Herreira já correu pra lá. Ó, chegando na mãe aqui. Ah, é uma família de Tiranossauro Rex. Olha só! Ó, o Herreira deu a volta. São três Rex, vai ser complicado a gente mexer com eles. Mas esse é muito fácil mesmo. Um dano de boa. O Herreirinha tá ali ainda. Acho que eu vou dar uma mordida nesse Herreira. Coitado do Herreira, velho. Foi. Aí, já era. Peguei, agora vamos nos alimentar. O Uta deve ter ficado traumatizado, sério. Com exclusividade o cara terminou de matar. O Herreira tava conversando com ele. Peguei desprevenido, né, galera? E eu tinha ameaçado ele ainda pra ele sair daqui. Mas vamos comê-lo agora. Perfeito, já acabou. Não durou nada. Eu falei que não valia a pena, mas pelo menos enchei um pouquinho. Ó, o Espino. E aí, Espino? Mudou amizade. Beleza. Tá, vamos sair pro lado aqui agora. O problema mesmo, na verdade, são esses Tiranossauro Rex. Os três podem querer me caçar. Então eu vou cruzar por aqui. Cruzar perto deles, olha só, né? Aqui tem coragem. E já vou me aproximando aqui desse Uta Raptor que tá com um ninho até. O que foi, Uta? Só tô passando aqui, ó. Tá todo mundo meio assustado aqui nesse lugar. E tem uma carcaça ali na frente. Eita! Vamos lá ver. Na real, são duas carcaças. E eu acho que essa aqui é até um Giganotossauro. Caraca, o Giganotossauro aqui lutou contra o Teresina. Só que deu ruim pros dois. Quem será que eliminou quem primeiro? Ou talvez o Teri tenha eliminado o Giga. E aí o Teri morreu depois de sangramento. Pode ser que tenha acontecido isso. Uau! Uau! Just... Uau! Ou algum outro dinossauro apareceu e eliminou o que sobrou. Ou eles morreram também em tempos diferentes. No caso, pode nem ter sido uma caçada, né? Entre um e outro. Acabou de acontecer uma batalha ali. Eu não vi direito, mas eu acho que o Teriossauro Rex tentou pegar o Ceratossauro. Que tava atrás também, né? O Ceratossauro tava zoando nas costas ali dos T-Rex. Eu não sei se conseguiu pegar. Talvez tenha um afugentado o Ceratossauro. E o Espinossauro tá nadando ali bem tranquilo. E a gente aqui, ó... Peraí, o que é aquilo ali no meio da água? É um pisc... Nossa, faleceu. Eu acho que era um piscitaco. E falando em Ceratossauro, tem outro Ceratossauro. Tá ali em volta ainda dos T-Rex. Ih, tem dois na real. Ô, louco. Ó, tô escutando velo aqui pro lado. Eu acho que tem um velo por aqui. Ele poderia destruir a terra num piscar de olhos. Que isso, Espino? O cara foi em posição de ataque e tá olhando pra mim? Me ameaçou. Ah, não. Ó, vou ameaçar ele de novo. Vamos ver. Ih, rapá. Espino contra a Giga. Tá preparado, ó. Tá só observando. E aí, qual foi? Vamos lutar, então vamos lutar. Aí. Mordi, beleza. Aí, ó. Chegar atrás aqui. Aí, cheguei. Morde, morde. Ó, ele tá tentando, velho. Ele acha que eu vou passar. Que vou passar. Caraca, ele tomou 30 mil mordidos. Eita. Peraí, deixa eu girar. Não, não, não. Aí, mordi. Beleza, eu vou me afastar agora. O cara que tá atrás de mim. Aí, já era. Ó, consegui. Foi relativamente fácil, pra falar a verdade. Ele achou que eu ia passar ele na hora que eu estivesse correndo. E aí, eu acho que foi isso que deu errado, né? No caso, na estratégia dele. Ele tentou a sorte nisso. Só que como eu não caí, ele acabou tomando muito dano e agora faleceu. E tá vindo tirando o Sauron Rex. O que que ele quer? Sai, tirando o Sauron Rex. Ó. Ah, não. Vou ter que lutar contra o Rex também? Eu não sei se é uma boa. Tá vindo outro ali em cima. E aí? Sai pra lá. Ó, tá me ameaçando. Vamos lutar, cara. Vamos lutar pela carcaça. Ó, ficar em posição aqui. E aí, vou dar uma mordida. Ó, mordida. Eu vou deixar ele ir comer. Aí, quando ele se agachar, eu mordo ele. Mas eu sou muito esperto, cara. O outro Rex tá só observando, esperando eu atacar esse aqui. Ó, qual é? Vai ali pegar a carcaça, então. Não é o que tu quer? Será que o Sauron voltou até? Tá ali, ó. Tem um Velociraptor gritando. Deixa eu ver se tá o U tá ali ainda. Ui! Tá. Ha, ha, ha. Tá, qual foi? Mandar um insight pra ele. Vamos ver. O problema do Rex é que ele quebra a perna. Ah, beleza. Toma. Aí. Mordi. Beleza, consegui morder ele. Aí, ó. Vamos, vamos atrás, vamos atrás. Vamos colar atrás. Aí, tô mordendo. Tô mordendo. Aí, consegui. Aí, tô atrás dele. Beleza, acho que ele vai cair. Acho que eu vou conseguir derrotar. Aí, ó. Muito bom. Morde, morde, morde. Morde. Ganhei, derrotei. Mais um que caiu agora. Que que é o próximo? Pode vir. Que é o próximo? Derrotei um Rex e um Espino já. O outro ali só ficou olhando. Eu achei que ele ia vir pra cima da gente, mas pelo jeito, ele não tá nem aí. E ele tá numa posição esquisita, não parece? Posição estranha. Tá, eu tô cagado de fome. E olha só, tem um Giga aqui do lado. Mandar amizade pro Giga. Qual é, Giga? Mandar amizade pra ele aqui, ó. E aí? O legal é que a gente deixou essa praia cheia de carcaça, né? Tá, eu vou deitar aqui agora. Olha o jeito que aquele Rex tá agachado. Não sei se ele tá agachado, indo se agachar. Tô entendendo nada. Mas agora a gente tem duas carcaças aqui. Ai, ai, ai. E consagramento ainda do Espinossauro, porque o Rex não me acertou nenhuma mordida. Eu vou deixar o cara comer? Pode comer, cara. Tô cheio de carcaça mesmo. Pode comer aí, ó. Mandar amizade pra ele. Tá, ele tá comendo a carcaça do Meliante. Mas essa aqui não. Ah, 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 ah. Essa aqui não. Essa aqui vai comer a carcaça do Rex ali, ó. Olha a audácia. Essa aqui é minha. Eu acho que ele vai comer mesmo. É, tá indo comer ali, ó. Beleza. E essa aqui é a nossa. E agora eu vou deitar aqui e descansar um pouquinho. Pronto. Em cima do Espinossauro. Ô, qual é que é esse Eratossauro? Qual é que é? Vou ameaçar ele. Pra ele sair. Não vai sair? Toma. Peguei. Quase. Qual é que é, cara? Se afasta de mim. Ó, o cara veio e quis me dar uma mordida ainda. Pronto. Ah, tô indo embora. Isso, vão embora os dois. Esse tiranossauro Rex meio zoado aí. Anda com a perna aberta, parece um sapo. E tá vindo um grupo de Uta lá atrás. Na verdade, eu acho que eles tão indo pro lagão. Pelo que parece. Tô entrando floresta adentro. Qual foi a vinha? Acho que não vai dançar se tu chegar perto. Até o Uta aqui do lado. Eu tô indo em direção àquele giganotossauro ali. Vou tentar uma amizade com ele. Vamos ver se a gente vai conseguir. O tiranossauro Rex ainda tá ali. Na verdade, aquele Rex ali é outro. Ah, o outro Rex tá lá dentro, ó. Ah, não. Seratossauro. Tá, não sei mais o que tá acontecendo. Mandar amizade aqui. Vamos ver. E aí, Giga. Tudo bem? Tudo bem? Acho que sim, pelo visto. Vou chegar aqui do lado dele. Sentar. E já era. Tô aí contigo, cara. Tô brother aqui, ó. Vou mandar um código morse aqui. Com uns pontinhos e umas cabeçadas. E o Uta tá do meu lado. Ah, é que aqui unindo o Uta. Desculpa aí, Uta. Mouse. Só queria dar uma olhada aqui no giganotossauro. Eu ainda tenho minha carcaça lá do outro lado. Ela tá lá ainda. Só vim aqui mesmo conversar com o giganotossauro. E também aproveitar, né? Que o meu sangramento já saiu. Então eu posso caminhar livremente. Em vez de ficar parado. E o Uta derrotou ali o coitado do Ava. Tadinho do Ava, velho. Coitado. Fiquei triste agora. Agora eu vou voltar pra nossa carcaça aí. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Derrotamos a espinossauro tirando o sarau Rex. Além também de dar uma caçada ali no herreira. Espero realmente que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Não se esqueça ainda de deixar o seu likezão. e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e... Tchau! Fui! E não é que apareceu um espinossauro e ele tá em posição de bote. Eu não sei se dá pra ver direito porque tá bem escuro, eu sei. Mas tem o semblante dele ali, ó. Tá agachadão. Vou mandar amizade. E aí, Espino? Eu acho que aquele Espino ali deve ser parente do cara que eu derrotei. Tá bolado. Nem me respondeu. Beleza, né? Tá indo embora lá agora. E bom, galera. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me afastando ali do espinossauro cada vez mais. Não precisa ficar nervoso, cara. Só porque eu derrotei o cara que quis lutar comigo. Eu nem queria lutar com ele. Ele que ficou agachadão olhando pra mim querendo, né, me intimidar, no caso. Mas valeu. Saindo aqui na manhã. Tchau. 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 Tchau.